Eu bati 92 mil reais de faturamento no dia, foi quando eu comecei ali a virar um game de verdade. E quais são essas estratégias mais efetivas do Google Ads? Conta aí uma pra gente. Vamos fazer um desafio então. Bora desafio? Desafio? Topa? Qual? Ué? Não, vamos fazer um desafio assim. Se isso aqui bater uma meta de likes, você vai fazer uma live no Instagram ou alguma coisa nesse sentido. E você vai revelar isso aí. Cinco estratégias. Qual que é a meta de likes? 12k? Quando bater 12 mil views... Quando bater 12 mil likes, você vai fazer uma live no Instagram e a gente vai revelar essas estratégias aí que você nunca revelou. Enfim, você vai abrir a público sem filtro, sem nada. Fechou. Quando bater 12 mil likes então nesse vídeo, vou fazer essa live aí no Insta então. Demorou. Bota até meu Insta aí pra galera que ainda não seguiu. É, mas enfim... Onde que eu tô parado? Não! Era sobre as estratégias. Eu tinha falado qual que era as estratégias do Google Ads que você disse que eram melhores em relação ao Facebook Ads. Velho, tem diversas estratégias hoje que... Então assim, deixa isso pra falar no desafio. O que que você errou lá atrás que fez você descobrir essas estratégias, assim? Tipo, como que você descobriu? Como que você aplicou? Show! É... Foi muito, tipo assim... Do meu intuito. Tipo assim, eu comecei com o Google Ads. Foi o seguinte. Em 2020, ali no final de novembro... Lembra lá que eu tava... Em setembro eu tava fazendo... Eu fiz 100 mil reais com esse meu primeiro produto. Em novembro, no final de novembro, já na Black Friday, eu bati 92 mil reais de faturamento no dia. Com quatro produtos, eram quatro produtos ali que estavam rodando. E basicamente o seguinte, eu tava rodando só o Facebook Ads na época, né? Mas, uma semana depois, todas as minhas contas caíram. E eu falei assim, velho, eu nunca tive paciência pra contingência. Naquela época eu não tinha contingência. Era só uma business manager, né? Só uma BM. E eu falei assim, ah, velho, quer saber? Eu vou estudar sobre Google Ads. Vou estudar sobre outra fonte de tráfego. Aí eu vi muito gringo falando sobre isso. Porque, na gringa, o Google Ads pra dropshipping já era muito estudado, tipo, desde 2019. Então, uma galera já rodava. E aí, tinha muito conteúdo gringo, né? No YouTube, sobre isso. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o Google Ads pra dropshipping. Falei assim, caraca, velho, que tem um mar de oportunidades, né? Mas também na gringa eles só falavam sobre campanhas de shopping. Então, eu falei assim, pô, tá, os gringos estão falando aqui de campanha de shopping. Apliquei, né? Eu apliquei, de fato, ali em dezembro de 2020. E fiquei até mais ou menos ali, fevereiro de 2021, fazendo, tipo, mil, dois mil reais por dia. Então, eu tava ali, saí, tipo assim, de uma escala de 92 mil reais de faturamento no dia, pra mil, dois mil. Tava, tipo assim, deprimido. Tipo, você tava bem ruim com essa situação. E eu falei assim, cara, se continuar desse jeito aqui, não vai dar certo, cara. Eu vou ter que voltar pro Facebook Ads de alguma forma, não sei. Mas, o Google tem que dar certo de alguma forma. E aí, foi quando eu comecei ali a testar as novas campanhas. Então, eu testei ali campanha de pesquisa. Testei, comecei a testar campanhas ali de display, YouTube. E aí, foi quando eu comecei ali a virar um game de verdade, né? Foi o que fez ali eu começar a faturar múltiplos sete dígitos, sete dígitos por mês. Então, foi esse aí, fator que me fez começar no Google Ads.